Vocês estão falando de namoro aí? Não tô atrasada na live que eu tô perguntando? O rei não quer namorar comigo, né? Mentiroso. Ele mente bem, ele sabe. Muito fofo, mano. Certo, vamos voltar a Midgard e ver como fazer a chave. Cadê aquele anão? Mano, não mexe com meus anãozinhos. Eu tenho que voltar pra Midgard, né? Pra Midgard. Mid... Agora, Cabeça, por que não contou que Baldur é filho de Freya? É mesmo? Fico chocado toda vez que ouço. E ainda assim eu obviamente sei. Mas quando penso em Baldur e Freya, eu... Mime? Sim, rapaz. Freya. Como é, cara? Cabeça, fale um pouco fraco de Baldur. Baldur é invulnerável a qualquer ameaça. Física ou mágica? Espera, o que tá acontecendo? Ele foi enfeitiçado para não falar o que sabe. Eu fui? Eu fui, é isso mesmo! Quanto tempo será que isso faz? Desde que ela ficou com a minha cabeça? Ou na época que eu descobri a fraqueza do Baldur? Mime? Sim, rapaz. Você disse que descobriu a defesa de Baldur. Ah, é? Mas Baldur é invulnerável a qualquer ameaça. Física ou... Ah, velho. Pode fazer isso. É uma arma. Armadura ou algum instrumento de guerra, já que sou o mestre disso. Não? Então esquece. Mesmo que eu quisesse fazer esse treco inútil, eu ia estragar minhas ferramentas com uma coisa tão delicada e feminina. É só revestir. Uma soldagem com resíduo mineral, camadas finas, trocar o revestimento. Beleza, espertão. E onde é que eu vou achar um bom pedaço de resíduo mineral? Na última vez que vi, minhas partes ainda enrijeciam. Ah, mentira. Isso é... Como você... Precisei sujar as mãos. Ah, não. Bom, não fica aí parado. Vamos nessa. Quê? Você? Precisa trabalhar em alguma coisa que não seja arma? Bom, por que não? O quê? Eu posso crescer também. Ei, cuidado com o cabo. Deixa o pulso solto. Deixa o seu pulso solto. Preciso de mais calor. É pra já. Você vai fortalecer mais esse aço? Não precisa. Banhei três vezes em óleo de droga, tá vendo? Ah, que criativo, higiênico. Olha só que espertinho. Nunca é tarde pra um novo truque. É? Não mesmo. Aqui está. Não esquece isso. O que é isso? É bem perturbador. É legal ver vocês juntos. Mas... A runa na sua marca ficou diferente. Ah, é o preço por reforjar o que quebrou. Eu sabia. Vocês dois se amam. Ah, corta essa, mocinha. Assim você me deixa meloso. Nossa, eu tô vermelhaça, velho. Não acham? Temos trabalho a fazer. Não, calma aí. Eu peguei uma chama. Acho que eu precisava de duas chamas, né? Tá bom, entra. Dá pra ter quase mesmo. Nossa, eu tenho três chamas no caos, velho. Esse traz ela de volta. Tenho os planos. No dia você vai me contar quem fez essas belezinhas. Essas são as mãos. Vamos subir agora. É a lâmina do caos, né? Isso daí? Ou é a lâmina da Athena? Não. Nossa, 144 de força. Brasil. Brasil. Não. Mano, a gente tá brincando com a minha mãe ali Não vou pegar ela agora, não Meu Deus, eu babei Tudo Hum Hum Essas belezinhas é a melhor do caos Ah Entendi O que que eu ia falar da lâmina do caos mesmo? Esqueci É, realmente isso aqui Dá pra aumentar isso aqui também? Medão de flechas Tá, e as minhas armaduras? Não consigo fazer mais nada, né? As armaduras Ah, não dá pra fazer nada Ah, eu vou... Parece que tá acabando já, né? Nossa Não Você tem um monte... Caralho, tem uma cacetada de... De upgrade pra fazer no arco dele, mano Caralho, que lindo Estão em algum lugar no tempo Mano Caralho, olha as minhas estão lindas, velho Elas não estão mais desgastadas Ah Que tudo Caralho Oh Elas não estão mais podres Meu Deus Nossa, isso tá muito lindo Pula daí Pula na água Beleza Beleza, acho que eu desejaria muito ter Mano Se eu desejaria ter as lâmina do caos Eu também Eu sempre quis ter as lâmina do caos Pra pôr nas minhas costas Tá ligado? Do jeito que eu botava antigamente Aí Nossa, muito zica, mano Desse jeito eu não gosto não Do jeito que fica assim Eu gosto que faz um X Assim nas costas dele Fica muito zica, mano Eu acho bem mais legal Do que deixar desse jeito Já volto com o rei sendo gay Miscar Buscar Mickey Mouse Eu tô no cinema? Aquelas portas parecem Refletidas de cima Miscar Muscar Me Mouse Lá em cima Tiros ou a mesma magia Pra proteger a runa negra A pista que queremos Deve estar dentro Rolto Bem do lado da porta De Jotunheim Interessante Mas será que alcançamos? Não daqui Ixi O que é que tem ali atrás? Ai Caralho, menino Caralho, menino Eu mais quis dizer Que eu faria a mesma coisa Que eu creio Sacrificar os braços Só pra ter essa belezinha Garoto Essa é a runa de Jotunheim? É sim E olha só Estamos do outro lado da porta A porta de ponta cabeça O que tá pensando? Pra trás Tá bom Será que eu puxo isso aqui Ou eu tapo? Nada Ele vai virar de ponta cabeça? Nossa Extraordinário A sala inteira Foi feita em um tipo de eixo Tem correntes dos dois lados Sem elas Podemos virar o templo Como é que é? Ai Ai Sabendo que hoje tem arancar a Joey Ah Eu não vou brigar com isso não, né? Sinistríssimo Se quiser quebrar essas correntes Acho que precisa cuidar disso, pessoal Ah tá, não é pra fazer isso agora? Pronto, ó Tá, cala, ó Não Não Eu odeio esse Pesado aqui dele Porque ele vai do lado Tipo, ele não gira mais Eu odeio esse negócio, né? Eu odeio esse ataque dele Que nem no primeiro e no segundo Ele realizava de novo As armadilhas Vixe Porra Cadê o menino? Tá ali Por que que eu usarei isso aqui, me diz Tive uma ideia, bicho Que tal se o cabajinho me levasse por um tempo E deixar você perder isso? Não Você tá se divertindo, né? Que tal se o cabajinho me levasse por um tempo Oitoz é mal Malvado Malvadão Seu malvadão Malvado Malvadinho Malvadinho Cristo Meu Deus O que que acontece Se eu vier aqui por cima Ah não, velho Nossa, mano Eu perdi o time Eu perdi o time Eu perdi o time Aranzada hoje Eu tava querendo jogar um jogo de terror, mano É um fragmento de cifra linguística A gente devia procurar mais Cifrista Eu tava querendo jogar um terror hoje, velho Ai Quem é ele? E aí Vão Ai Estou Vão 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 A Mano, eu tenho o cu Melo! Mano, que bicho chato Papo reto É o mesmo costume Foi? Não, mas ninguém trocou uma vida ali, ninguém. Ah, tem vida aqui. Ai! Ui! Mano, você é um... Vida, vidinha, vidinha. Vida, vida, vida. Vida, vida. Vida, 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 vida. Vida, 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 vida. Vida, vida, vida. Um monte. Erishta. Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Não entra? Como assim? Obviamente dá pra entrar ali, velho Eu também Eu também Oxi Paralho Hum Ai Mas que maravilha Você, tá vendo? Como que eu vou saber o timing do caralho? Como? Me diz Me diz, tá achando que eu sou Einstein? Pra calcular Vamos lá Nem eu Acho que eu não devia ter abrido aquilo ali Vamos lá Vamos lá Mano meu Deus Mais um gorila Um inimigo atacando Um inimigo Um inimigo Um inimigo Impressionante para não perder vida nenhuma sou muito foda mano o inimigo Ah, eu acho que eu vou botar só pra pegar a vida, viu? Acho não. Vou, se tiver. O que é isso? Ui! Garoto. Sim? Hora de virar o tempo. Sim, senhor. Vamos combinar de não falar mais, virar o tempo. Tá parecendo normal. Hum. Ah, tá, tem que subir. Tem que subir. Rapazes, eu sei que prometi. Mas caso isso não dê certo, lembre-me, Tir tinha bons motivos para criar os obstáculos. Ele deixou Yoto-hai longe do alcance do Jin, mas o mundo não está em paz. Não, mas há esperança. Estamos trabalhando juntos agora. Em unidade. É isso que a Runa na porta daqui queria dizer. É o caminho de Tir. Use as pernas, cara. Felizado. Já estou tentando ajudar. Vai, coitados. Força, você virava isso aqui com o dedinho. Eu já vi. Eu já vi. Ficácio. Ah, foda-se. Ninguém poderia fazer tudo isso sozinho. Nunca saberá, mas... Os obstáculos são só chances de provar que a gente pode derrotá-los. Nós até discutimos. Eu e meu pai, você e a Freya, Brock e Sindri. Mas quando trabalhamos juntos, somos sim uma boa equipe. E esse é o teste de Tir. É por isso que vamos chegar a Jotunheim. Cara, você viu isso? O rapaz encontrou equilíbrio. Isso foi fofo. Isso foi profundo. Isso foi profundo. Se eu não concordo, comenta aqui embaixo se você concorda. Comenta aqui nos comentários. Me segue na Twitch. Então, menino, não pode enfiar aí. Garoto, a faca. Então, o que tem aí? Uma pedra de transporte. Vejamos. Pelas tetas de Aldumbla. É a pedra da unidade. Você conhece? Não sabia que existia. Se Tir a possuiu. Explica como ele visitou todos os reinos, além de outras terras. Ele tinha isso. No painel da biblioteca de Udyn. Sim. Sim, é isso. Agora eu entendo. Mostrava Tir andando no reino entre os reinos. Dizem que você nunca deve desviar do caminho. Mas Tir sempre seguiu o caminho dele. Se é que me entende. O reino entre os reinos. Onde foi que o outro desenfiou isso? Um caminho para Iothum Hai. Um camai. Quer dizer que o suporte te mostrava ele saindo do galho, da árvore e do mundo. E você acha que a gente precisa fazer isso para que a gravação do prédio do outro mundo? Não sei. Minha nossa. Você acha isso mesmo, né? Ei, olha quem está de volta. Não falei que ele ia ficar bem? Não dá para fazer mais nada. Não pode enfiar aí essa joelha, mano. Reino entre reinos. Se pretende atirar todo mundo no vácuo, é melhor ter certeza. Foi uma honra. Foi uma honra. Que medo. Imagina se a gente fica acompanhando aí para sempre. Que horror, velho. É possível? É possível? Incrível. Como esconder algo que existe em todos os reinos? Lançar no espaço entre eles. O velho Tíder era esperto. E Otum Hai fica do outro lado? Da parte do alberente a gente se encorpo, né? O Urvanaheim para chegar ao pico de Midgard. Mas como vamos usar? Sugiro que dê uma olhada. Mas cuidado. Os desafios de Tíder não são tão simples como parecem. Deu para notar. Tá. Gente. Tá bom. Eu quero jogar um jogo de terror que eu estou há tempos querendo jogar, velho. Então vou bem acabar aqui, viu? Parece que já está acabando, né? Parece que falta bem pouco para acabar, velho. Enfim, é isso, mano.